Hoje eu vou assistir com vocês os momentos onde eu borrei as calças nos jogos de terror aqui no canal Será que eu vou me assustar de novo com essas aberrações? Bora matar a saudade de alguns vídeos antigos Meus amigos, estamos com o YouTube mais uma vez aberto no canal do Félix Que tem aí um canal dedicado a compilados não só de minha pessoa, mas do Core, do Gabs e até do Jazz Ghost Inclusive, fato curioso, é ele que tá editando esse vídeo, e aí Félix, beleza? Beleza, velho Então é isso, vamos lá, não esquece que os links originais do canal do Félix tá aqui embaixo na descrição Pra você dar aquela moral Vamos direto e reto ao que interessa ver eu passando medo aqui nos jogos de terror 3, 2, 1, partiu Custa o like e se inscreva-se no canal, vai lá, não custa nada Custa nada, se inscreve lá, hein Estamos na tela de introdução de rim Ok, o rim não é o rim aqui, é o bichinho, é um goomba amaldiçoado Eu lembro que eu gravei esse jogo, mano É tonto, mas dava susto Ou ele, ou o rim também, você quer que a gente entenda o corpo É sério que eu fiz a mesma piada do vídeo lá de trás Caramba, mano, incrível A criatividade Vamos ver se consigo matar esse cara aqui Aí mudou Mudou pra um Sonic, é um jogo de terror do Sonic agora Eu preciso sair fora daqui Tá ligado, meu irmão? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o teste Vamos pra escuridão Esse era o jogo, ah, esse era o jogo mais triste do Yoshi É um que o Yoshi vai caindo e vai pras profundezas do estranho Tá, não acontece nada, que susto Na hora que ele fez, uau, já deu aquela pulada pra trás Eu fiz assim, né? Vocês percebem que o Sonic XZ já tá aqui atacado Que eu fui apertar o Enter, ó Saiu na minha mão, galera Eu tinha um teclado que você relava nele A tecla grudava no seu dedo, saia na sua mão Negócio lamentável Pegando as argolinhas Acho que aqui a gente tem que escalar, né? Opa! Muito bom Não era aí, não Beleza, já perdi todas as argolas Porque eu sou Metal Sonic Eu não sou um cara que tá preparado pra esse tipo de situação Negócio ali girando em cima da gente Cheio de espelho Que isso? Meu filho, calma Botou o sound effects na hora Tá, são compilados de alguns joguinhos de terror Até agora a gente não teve susto Mas é porque eu acho que até agora não aconteceu nada tão importante Nossa, isso aí era tipo umas moedas É verdade, eu lembro Será? Olha ele aí Caramba, falei cedo demais Caramba, olha a velocidade que ele pegou Meu Deus Por que eu não fui e não passei a fase? Por que eu fui idiota e fiz isso? Burrice É muito importante a gente ter ouvidos Nossa, esse aqui é o AlexKid.exe Caramba, eu nem lembrava que eu tinha gravado isso Agora ativou a área do meu celebelo aqui Esse aqui dava um pouco de medo também Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Ouvidos bons Era uma mão ali que foi pra cima dele Susto Acha coração, meus amigos Eu tô gravando esse negócio Eu vou fazer o seguinte Ó, o cara gravava 11h25 Depois reclamava que a vizinha reclamava que ele fazia barulho, né? Aí vai eu reclamar da vizinha Que reclamava que eu reclamava que eu fazia barulho Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Morava no apartamento gravando os negócios 11h20 da noite também, né? Tome e tento Ah, muito bom Gostei Ó, aqui é a fase de placafo... Beleza, que não quer pular? Pula, filho de Deus! Pula! Eu tô apertando pra você pular Eis que você fala que o personagem é... Como é você que controla o personagem? Eu não quero Cara, olha essa música, mano Arrepia até os pelos que eu nem sabia da existência A gente tem aqui Tudo pegando fogo, pessoal A música tem essa mesmo Tá pegando fogo, bicho Esse aqui é o Faustão Ia ficar feliz, hein, de jogar aqui Ok, eu ca... Esse aí era o Faustão Depois da bariátrica mesmo, né? Eu acho que, na verdade, não era... Ok, eu acho que, na verdade, era pro subir, né? Pega o impulso aqui Aí daqui a gente já sobe aqui Hoje não! Caramba! Hoje não! Meu... Esse do Sonic Eu não tô lembrado de ter tomado um susto Igual aquele do Alex Kidd Será que eu tomei susto? Eu não lembro É muito difícil Desce aí, desce aí, desce aí Na moral Errou Oh, caramba Não, aí... Ô, Mário, dá pra você curar assim? Eu ia falar... Esse do... Bro, bro Mano É jogo meme Dá um pouco de susto Mas é meme E é chato porque é ultra difícil Eu lembro que você deixou com um pesadelo E não por ser de susto Mas pela ruindade do negócio A produção tava padrão Mas não, né? Já tem... Meu Deus Viu o Beirã.exe, hein? Tô falando cega Falou Bom, foi feito pelo NotSoDivy Também E pelo GoldCodeX Acho que são os desenvolvedores, né? Feito também com... Ah, vai O que é isso? Acho que são os desenvolvedores Vamos lá Feito com o quê? Também com o Quart Enfim, pessoal E eu tomei um dano do bicho mais anúncio do jogo Ok Esse vídeo é recente Não é possível Não é possível Kirby.exe, meus amigos Era uma coletânea Uma fita coletânea de jogos da Nintendo Ali que você tomava susto e ficava com o cabelo em pé Nossa, agora ficou todo cagado Completamente cagado E aí, Alex Kidd Faz alguma merda? O que que eu faço? Ele tá falando Mano, 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 mano Quase caí na cadeira, velho Completamente arrepiado, velho Nossa, mano Arrepiou até as costas, velho Alex Nunca mais na minha vida Meu tio... Você conhece o Alex? Desse jogo aqui Não foi aquele que colou nada, não Alex, nunca mais vou visitar ele Nossa, mano E pior que eu nunca mais visitei meu tio Alex mesmo Ó o bicho vindo Vou fazer o seguinte Vou chamar ele pra cá Ah, você vem por cima? Seu trouxa Eu vim por baixo Ah, eu tenho que zoei Será que eu tenho que vir por cima? Não parece ser o caminho Qualquer coisa eu caio Mas eu tô com medo de cair e morrer ali embaixo Porque eu tô com uma vida, né? Parabéns pra mim Parabéns, tutorial de como perder todas as suas vidas com o Knuckles, hein? Eu duvido, eu duvido que fosse isso Não, não ferrou Ah, ferrou Cara, não dá pra enxergar Os meus olhos estão vendados A minha retina não tá funcionando Você percebe que era 11 horas da noite, né? Meus olhos, não tô enxergando Eu simplesmente gritava pra dentro, mano Parece a criança de 5 anos que vai fazer um canal no YouTube Não quer que a mãe ouve a criança gravando Eu tendo um ataque epilético Que coincidência O ruim é que eu estou no mesmo lugar que eu estou aqui, né? Então não tem como ter um react diferenciado aqui, né? Vou ver se nos próximos eu vou pro lado de lá, combinado? Final da fase ali Ele olha pro Sonic O Sonic pega ele E aí aparece o Sonic macabrão aqui assim, ó Que isso? Pronto, vim pra cá, pessoal Não esperar próximo vídeo nada, não Agora eu acho que nós temos Um Metal Sonic XZ aqui no rolê, mano Eu consigo voltar? Trolei até você Caiu, morreu Acho que deu ruim Morri Mas como é que morre se eu sou o XZ? O XZ já não é um bicho morrido? Já não é um bicho que vai atrás dos outros? Que não tem nem alma e nem coração? Igual o homem macaco? O que acontece aqui que o cara morre? Ih, rapaz, não era aqui Esse som da Tomalac é muito bom Nossa, consegui sair Tudo bem, tem inimigo aqui Mas também não tem nada Foi só eu falar Que não tinha nada de muito diferente Começou a aparecer os meia 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 ali, ó Ó os meia 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 Já dá pra fazer até um par Pra botar junto, né? Pra botar isso aí depois Entendeu? O Sonic andando, mano É a primeira vez que eu vejo ele fazendo isso Se é o Sonic que acorda Segunda-feira de manhã E tem que trabalhar Ó ele indo pro trabalho aí O pobre coitado Sonic assalariado Sonic com CLT assinada Mas é engraçado mesmo, né? Eu ver o spread do Sonic andando assim Ó, mó estranho Isso, aí pula do lado ou do outro lado O problema é que ele vai ser catapultado Nossa, eu tô aqui ainda Sofrendo esse negócio Hippie Alex Kidd Descanse em paz Alex Kidd É isso? Morreu? Acabou? O engraçado é que eu falei Que isso aqui era do Kirby, né? Mas não é não É do Alex Kidd Eu me confundi, pessoal Desculpa Eu nunca mais vou usar em paz O meu computador Eu instalei um vírus aqui do Alex Kidd Eu vou tá jogando Vai aparecer o cramunhão na minha cara Eu vou tá... Eu vou tá dormindo Eu vou pegar meu celular Parece o cramunhão na tela do meu celular Mano, na moral, véi Odeio Jump Scare É, isso não mudou até hoje, tá? É, até por isso que eu diminuí um pouco A frequência dos jogos de sustos Porque eu tenho muito medo Eu sou cagão Tenho a cagarreia Com jogo de terror E assim, esses jogos me pegam muito Porque você tá fazendo ali um negócio De repente Ah, um negócio na sua cara Meu irmão Não estou preparado pra isso Eu já não tenho mais o coração De um jovem gazebo de 18 anos Entendeu? Todas as forças da minha alma Eu odeio o Jump Scare Se tem uma coisa que odeio mais e que susto Eu acho que é só tomar choque, mano São as duas coisas... Ai, que dá uma raiva, mano Tomar choque assim Ai E tomar susto Odeio, odeio, odeio Prefiro a Carol com K do que o... Como é que chama? O Jump Scare O cara faz piada comigo Que brota, galera Caramba, a Pit foi parar no Link to the Past, mano Onde é que eu tô? Eu não estou em Alagoinha Ok, ok Esse vídeo aqui Ele é diferente de todos os outros Pode ver até pelo Mayro aqui, ó Mayro com Dock Que experiência incrível de jogo, velho Crossovers inesperados, né Esse é legal mesmo Não dá pra entrar Não tem como fazer nada aqui Olha ele ali, ó Vamos falar com o Zilda do mal O zóio dele Ah, estralado Opa, 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 opa Começou a ficar tudo cinza Do nada, mano Que isso? Esqueceram de pintar aqui, ó Eu não consigo mais pular Eu tô apertando a tecla de pulo A gente consegue perceber o semblante do Tails O Tails tá preocupado Ou ele está com uma leve carreira Boadíssimo, Sr. Tails Vai comer um pastel de banana com canela Eu sempre falo do pastel de banana com canela Porque isso é fatos reais Eu fui pra pra praia uma vez E a praia ficava muito longe Afastada de tudo E tinha lá uma cabana Uma barraquinha Daquelas escrito pastel Saborosos e fritos na hora E tinha sabor banana com canela Aí eu vou falar Eu vou comer um pastel de carne? Não Eu vou comer um pastel de queijo Que já faz o mal? Não Eu vou comer um pastel de banana com canela Eu comi Tira e queda, meu irmão Eu tive que sair correndo Mike Gugu, Forrest Gump E usar em Bolt E tendo um filho juntos ali Pra achar um banheiro Que eu pudesse usar E aí o banheiro era pago, mano Eu fui lá Eu tive que correr tudo Pra pedir a moeda pro meu pai Pra ir lá pagar o banheiro Eu fui lá Usou o banheiro, voltei E tive que usar de novo E não tinha mais moeda, meu irmão Então, quando eu falar do pastel de banana com canela Você já sabe o que aconteceu Eu fiz na praia uma vez Já contei essa história várias vezes Tudo muito vazio Não precisa contar de novo, né? Porque eu acabei de contar É que assim, acho que os bichos Tão tudo dormindo, né, gente? Tá de noite Sonic quer fazer o rolê dele Três da madrugada Também não vai funcionar, né? Eu quero dormir, porra! Sai, desgasta! Esse vídeo é muito bom Estudei pra vestibular Passou um avião Nele tava escrito Que eu tô mal aqui, velho Você se lembra de mim? Sei lá, mano? Eu tenho certeza que não E eu sei lá? Metal Sonic Jogou o Sonic É o fim do Sonic? Triste fim do Sonic? Perdeu tudo? Vai morar de aluguel? A cara do Sonic de safado morando de aluguel É o fim do Sonic? Triste fim do Sonic? Perdeu tudo? Vai morar de aluguel? Olha lá, olha lá, olha lá Carinha dele assim, ó Sou safado O drama de Sonic Hoje não! Hoje sim! Hoje não! Ai, que engraçado Consegue perceber que eu já tô meio Não quero mais jogar essa porcaria, tá ligado? O Deus caiu, desmaiou Caiu de cara no chão O que é isso? Eu vou te encontrar Ah, o S esconde Oxi Escondeu bem Ué Nossa, gostei desse desenho, galera É tipo o Sonic pegando assim no pescoço do Tails Caramba, eu nem lembrava disso Eu não sabia que usava um pint em 2021 Parece a dona Ok, ok Eu dei uma zoada, mas eu achei legal agora Deve ter algum aqui em cima Ai, caramba Era o último Era esse o maior susto Beleza, e aí? Acabou Zerou o jogo, é isso Nossa, eu tenho que voltar pro menu do jogo pra começar de novo Meu amigo Coitado do Tails, mano Tá vivo ainda? Beleza Tá chorando Não aconteceu nada macabro O Metal Sonic só coisou ele ali Desgraça Foi só eu falar, né? Corre, corre na porta do céu Tem outro aqui Corre na porta do céu O título deveria ser Jogos de terror que me fizeram virar o Coringa Ai, ai, a multa vem Já tô até olhando o zap aqui Pra ver o pessoal falando Que risada é essa do Coringa Minha noite e meia da noite Caramba, eu tô com o pensamento eleguiado Com o pito do passado, mano Não é possível E assim, a multa não veio Mas quase veio A gente se mudou de lá E eu quase tomei uma multa uma vez É o quê? Que horas são? Que risada é essa do Coringa Minha noite e meia da noite Falei Meia noite e meia da noite Meia noite e meia da noite Caramba Essa hora aí Você não pode ligar pro Mario, não Você tá um susto Meia noite e meia do dia Eu acho que eu podia rir Caramba, meu irmão Terminar com meia noite e meia da noite É pra acabar, né? Enfim, meus amigos É isso Esse foi o compilado Das minhas cagadas nas calças Borradas de cueca aqui Com jogos de terror Tem mais vários outros compilados Que eu posso trazer pra vocês Mas eu quero saber a opinião de vocês Se vocês querem mais compilados no canal Comenta aí embaixo E a gente se vê logo, logo